Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês de 4 produtinhos que eu comprei e acabei usando algum tempinho e depois acabei não gostando, achando que era um produto bom e depois eu me decepcionei. Bom, o primeiro produto é esse daqui da Vult, que é o Primer HD da Vult. É esse daqui que saiu e eu comprei. Ele é um produto muito pedido, meu Deus. No início ele é ótimo, tudo bem, você passa e gosta do resultado. Ele é branco assim, aí a hora que você passa, ele diz aqui que ele minimiza a aparência dos poros e das linhas de expressões. Mas ele tem um cheiro horroroso e você fica assim, sabe, sentindo aquele cheiro na sua pele. Mas eu não gostei mesmo desse produto, pra mim não serviu. Pode ser que alguém goste, mas o cheiro é muito ruim, muito horrível, insuportável. Eu não gostei muito. E o segundo produto é um produto que eu tava gostando muito, que eu fiz resenha no blog e tudo. É esse delineador aqui em gel da Jasmine. Gente, vocês vão concordar comigo sobre isso que eu tô falando, se você tiver um também. Olha o estado que fica o aplicador desse delineador. Você não consegue mais aplicar com precisão como era no início. Ele vira, o delineador vira como se fosse uma borrachinha, sabe? E gruda as cerdas e você não tem mais aquelas cerdas pra você passar. E ele vira uma borracha, não sei o que acontece, olha como ele fica. Olha, ele fica horroroso. Além de tudo, vira isso aqui, ó. Você não consegue mais passar com isso daqui, simplesmente. Parece que ele vira uma cola, não sei o que acontece com ele. Eu me decepcionei bastante, eu tava gostando de usar esse delineador. Depois que ele começou a secar desse jeito, eu não sei se os outros delineadores em gel também acontece isso. Mas esse daqui não dá mais pra usar, simplesmente. E todo pincel que eu vou usar com ele, também fica assim. Ó, opa. Esse daqui eu fui usar com ele, as cerdas dele endureceu e não dá mais pra usar. E quando você lava, não sai, sabe? Não sai direito. Bom, o terceiro produtinho que eu me arrependi bastante de ter comprado é uma máscara de cílios do Boticário. É essa daqui, ó, Intense. Do Boticário. Eu achei que ela fosse ótima. Diz aqui que ela é uma máscara para cílios volume. A prova dá água, é pra dar volume. Mas, simplesmente, meus cílios não ficam, não acontece nada. Fica simplesmente do mesmo jeito que tá. Só fica pintado de preto. As cerdas dele é assim, ó. E era pra ser bom, porque essas cerdas aqui são ótimas. Mas eu acho que é o produto que é muito fraco, não sei o que que acontece. Mas eu me arrependi bastante de ter comprado essa daqui. Próximo produto é uma cola de cílios da Macrylan. É essa daqui, ó. Eu não sei se eu fiz resenha, mas eu acho que eu fiz resenha no blog. Ela é uma cola de cílios que, pra mim, não funcionou. Ó, ela não fica, sabe? Olha como ela é branquinha assim. Depois, quando você passa nos cílios pra passar, ela fica transparente. Mas, eu não consegui colar com ela. Ela não dava aquela liga da cola, sabe? Ela ficava, simplesmente, um liquidinho. Um liquidinho. Existe liquidinho? Um líquido branco, assim, nos cílios. E só, sabe? Não colava igual as outras. Eu tenho uma aqui. Ela não é 100% boa, assim. Mas, ela cola bem. Eu gostei bastante dela. E ela tá acabando. Então, eu comprei essa daqui pra ver se eu me adaptava. Mas, eu não consegui usar essa daqui. Bom, e os quatro produtinhos reprovados, na minha opinião. Essa é a minha opinião, tá? Tem gente que deve gostar de algum desses produtos. Mas, a minha opinião é essa. Eu não gostei. Não me adaptei a nenhum desses produtos. Simplesmente, foi, assim, o resultado muito ruim. Eu não gostei. Pelo jeito que eles são, eles parecem ser ótimos, tal. São um preço bom. Mas, não são produtos bons, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado de saber a minha opinião sobre os produtos, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.